Música Ora bom dia Para quem está a ver isto à noite Epá, eu digo bom dia porque estou a fazer a gravação agora de manhã Só para vos mostrar um dos meus ataques Aqui vai ele, o primeiro ataque do dia que eu fiz com o meu CV10 665 mil de ouro com 421 mil de elixir e 4 mil de elixir negro Grande loucura e eu não estava com a tropa mais forte Portanto estava a fazer aqueles ataques banais Portanto fui direitinho aqui às minas Tentei atacar as minas para sacar o que havia nas minas Só que eu não tinha o meu herói Se eu pararem aqui na tropa em baixo, o meu herói está a fazer upgrade para nível 25 ou 24 Já nem me lembro E então não consegui usar o meu herói neste ataque Depois ataquei aqui por baixo Com força Com tropa forte Ou seja, gigantes Reventa muros E depois logo a rainha para dar conta disto Depois larguei ali também as valquírias Estão a ver ali duas valquírias, são fortíssimas Um golem Depois guardei-me aqui um bocadinho para lançar a outra curadora Foi ali e mais uns magos Enquanto as armas estavam a atacar os gigantes Os magos foram lá a partir tudo Aquela rainha ali é que me estragou isto tudo Nível 13 Se não fosse aquela estúpida daquela rainha Eu tinha que conseguir isto a 100% Ela é que começou a matar as minhas tropas Mas felizmente a minha rainha foi aqui pelo centro Onde estavam os recursos Só que eu já não tinha nenhum gigante para colocar aqui Para conseguir sacar estas duas minas Portanto estas duas minas ficaram por sacar Fui aqui pelo centro e tal Como veem a porra da rainha não largou o meu golem Eu depois meti um feitiço de fúria em cima das curadoras Tomem bem atenção Estão a ver a vida do golem agora a seguir Olha lá Está a ser atingido e no entanto está a subir As curadoras sempre ali a baterem com força Portão dentro do feitiço de fúria Aliás só uma delas A outra não ficou Mas assim que as duas ficaram dentro do feitiço de fúria Vejam bem ali a velocidade daquilo a subir Foi uma pena o meu feitiço de fúria Não ter apanhado as duas curadoras Só que eu tentei apanhar o golem E tentei ver se a rainha ficava lá dentro também Portanto isto foi o meu primeiro ataque do dia Como veem só ficou por sacar estas duas minas Que tinham quase 80 mil de ouro Foi uma pena Devia ter guardado aqui um gigante Quando lancei os gigantes por aqui devia ter guardado um Para colocar aqui Quando os dois magos partissem o centro da vila Para a torre das arqueiras não matar os magos Isto foi o meu primeiro ataque do dia Com o meu CV10 Um mimo Ok pessoal Estou com 10 horas de escudo Fui atacado a 1 hora e 57 minutos Por 10 arqueiras Portanto roubaram-me o mínimo Foi só partir o centro da vila Vou já colocar aqui mais tropas a fazer E vamos já fazer aqui um ataque Eu hoje já fiz aqui alguns ataques O primeiro até correu bem O segundo nem por isso Ali está ele O primeiro 300 mil de ouro Com apenas 75 mil de elixir Portanto em termos de elixir Esta vila era muito fraca Mas em termos de ouro era bastante fácil Tinha 318 mil de ouro E a parte de cima Pelo lado onde se ia ao ouro Era muros muito fracos Portanto atraí aqui por baixo A tropa de castelo Para atirar toda E depois puxei-a lá para cima Puxei-a cá para cima Para que eu pudesse matar cá em cima E lançar as minhas tropas Todas cá por cima Para atacarem por aqui Pelo lado mais fraco Portanto não usei o feitiço Que gasto e elixir negro Simplesmente meti Umas tropitas Para matar as tropas deles Viram? Foi fácil Era o que eu fazia antigamente Portanto era aquilo Que vocês deveriam fazer também Vão ser as tropas todas por aqui Um feitiço de vida Para garantir que a minha tropa Não morria Antes de chegar lá baixo Lá baixo estou a dizer ao meio Porque cá ao outro lado da vila Era muito difícil O dragão veio muito a direitinho Aqui às defesas aéreas Portanto Foi com os portos Muito rápido Se não tivessem dado portos Isto tinha caído Muito melhor Mas como veem Fui facilmente aqui Ao outro O herói inimigo quase que sobrevivia a isto Mas foi à vila Graças ao feitiço Que eu coloquei aqui no meio Permitiu os magos Aguentarem a levar a porrada Do herói inimigo E das armas inimigas E então Consegui Depois o meu herói Aqui ficou Com uma caganita de vida Foi Morreira Cá fora da vila Bastante depressa Também não se aguentou E depois as minhas tropas Acabaram por morrer Portanto Não consegui sacar esta mina Que tinha 16 mil de euro O segundo ataque Correu muito a mal Isto Nem sempre os ataques Correm bem Especialmente A minha hora de almoço Ele também tinha tropa de castelo Portanto Atraí a tropa Para um lado E depois de ver Que já não tinha mais Puxei-a para ali O único erro Que eu coneti Foi que Eu pensei que ele não tinha mais Mas na verdade Ele depois ainda tinha lá Mais tropa dentro Estão a ver Eu coloquei ali E ele tinha lá Mais uma tropa dentro Mas não era nada especial Acabei por dar cabo Da tropa dele Aqui à mesma Por aqui Só que o problema É que ele tinha aqui Demasiado lixo fora E eu não previ isto Acabei por matar aqui O meu herói E quando entrei por aqui Os meus magos Foram todos Para fora da vila Para o lado direito Em vez de irem pelo centro Se tivessem ido pelo centro Como veem Eu tinha sacado Aqueles dois depósitos Bastante facilmente Mas não foram Portanto Foi um ataque Completamente desperdiçado Vamos ver o que é que eu tenho Portanto a tropa de ataque normal Magos no castelo Dois feitiços de vida Um fúria E um de veneno Vamos a isto 334 mil de ouro Opa Não pensamos duas vezes nisto Isto até seria crime Perder o tempo A pensar se vamos atacar isto ou não Portanto é claro que atacamos E aí veio o herói E tal Mas eu consegui sacar ali o ouro Muito bem Bom trabalho Vamos ver Mais uma vez Chacei o ouro todo aqui E estou a sacar agora ali o ouro também Portanto vou ter que invadir Porque estes depósitos ainda tem ouro lá dentro Vou meter ali um feitiço de vida Porque as minhas tropas foram para ali Claro E aí vão elas Vou lançar o resto dos magos também aqui no castelo do plano Depois alguém há de ser muito apurreiro E me há de doar mais Portanto Vamos manter os magos vivos Se bem que fui muito alento Deixei os magos ali do lado esquerdo morrerem Desesperar só mais um E já está Vou conseguir o elixir negro também É pouco mas Sempre é qualquer coisa E já está Só segurou ali Aquele coletor lá fora E já não chego lá Fiquei sem tropas Mas no geral foi muito apurreiro 334 mil de ouro Eu ontem não iniciei a guerra Porque já era muito tarde Mas hoje Mais tarde Portanto daqui a umas horinhas Vou iniciar a guerra Vamos ver o que é que nos calha Espero que hoje Consiga fazer 15 contra 15 Vamos ver Ora Estamos novamente prontos Para mais um ataque Se repararem bem Já tenho 3 construtores livres E não tenho maneira nenhuma De dar trabalho a esta gente Portanto As únicas coisas que me faltam aqui É os muros E é o laboratório Falta-me o P.E.K.A. Que são 6 milhões Falta-me o feitiço Do terramoto Falta-me ali O servo E falta A valquíria Destes 3 O mais importante É sem dúvida A valquíria Porque se repararem bem A força dela É 88 no ataque E 900 de vida Portanto Vamos ver aqui Quanto é que é Os gigantes Os gigantes Só tem 31 no ataque E 670 de vida Portanto A valquíria Tem Quase O triplo Do ataque Portanto Se subirmos de nível Para nível 2 Fica com o triplo Do ataque E Tem muito mais vida Do que tem os gigantes Para não dizer Que corre muito mais rápido Que os gigantes E raramente Cai nas molas Vamos lá Mais um ataque É caramba 373 mil Mas tem a rainha E o rei Será que eu consigo Só dúvidas Duvidas Duvidas Não vou arriscar Ele tem duas bestas Também Portanto Quando eu chegasse aqui Ao centro A rainha dava cabo De mim Bom Esta vila Parece-me ótima 200 mil De ouro Quase 400 mil De lixir E 2000 De lixir Negro Vamos lá Verificar isto Assim este canto Já não preciso de atacar E já está Aquele canto Também não Portanto Vou atacar deste lado Aí vai eu Que virou os peca Vamos tentar manter estes magos vivos Boa Consegui Esparem lá Nesta torre Que está a matar-vos Isso mesmo Agora só precisavam de conseguir PIS Pou bem ali O ilixir E infelizmente Aqui em baixo Não consegui ir Ao ilixir Negro O peca Em vez de entrar Para aqui E foi dar a volta Aqui por baixo Pronto Estragou tudo O que vale é Que eu recebi Bastante ilixir 310 mil Portanto Paga os gastos Todos que eu tive E ganho mais Mas de qualquer Das maneiras Se o peca Tivesse entrado Ali no centro Tinha ganho Bastante mais Vamos lá Então Investir Aqui o ouro Estão a reparar Que eu estou a fechar Aqui A área Por onde Normalmente O inimigo Entra E eu tenho Aqui ainda 752 mil De ouro Só que Tenho 1 milhão E 200 mil De ilixir Ou seja Eu quero subir Até aos 5 milhões De ilixir E depois usar Este ilixir Que tenho aqui No quartel Para conseguir Fazer o peca Para nível 3 Se não me engano Exatamente Exato Subir para nível 3 A questão toda É que ainda faltam 2 dias e 14 horas Eu vou iniciar Daqui a pouco A guerra Portanto A guerra irá Terminar Muito antes De terminar Aqui este upgrade Ao Bárbaro Portanto Terei que Coletar Os recursos Que tenho No castelo Do clã Vou simplesmente Escolher Coletá-los Amanhã Ou depois Da amanhã Não vou Coletar já Porque quanto mais Recursos eu tiver Mais possibilidade De ser roubado Irei ter Vamos então Iniciar Aqui uma guerra Vamos ver Se temos aqui Os elementos necessários Para 15 E parece que sim Portanto O Anonymous Não vai O Onib Pediu para ir O Elec Vai de certeza Este Moriloin Termefs Não conheço Portanto Hendrix Também não conheço O resto É a malta Do costume Portanto Eu não vou Levar a minha Conta forte Minha conta forte Ainda está A fazer Upgrade Ao herói Portanto Fique a 15 Com dois elementos Que eu não conheço Vamos lá Ver como é que isto Corre Já está É pesquisa A pesquisa Vamos lá Fazer aqui Um ataque Falta só Dois minutos Para ter o Feitiço Da Fúria Já tenho Feitiço Da Fúria Ganhei Quatro Chamas Por tirar Aquela Árvore E mais 75 mil Ali Vamos lá Vamos lá Procurar Alguém Para roubar 285 mil Com 1.700 de elixir negro Bom Vamos atacar esta vila E vamos pelo lado do herói E vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aqui está. Portanto, por hoje já não irei atacar mais. Antes de ter sido atacado, ainda fiz aqui dois ataques. Tchau, tchau. Tchau. Foi só roubar minas. Estava tudo nas minas. Portanto, fiz um ataque perfeito a todas as minas à volta da vila. Com gigantes à frente. E depois arqueiras, barbas e goblins. Consegui exatamente tudo o que eu tinha. Deixei só ali um resto. E o último foi 322 mil de ouro com 243 mil de elixir e 405 de elixir negro. Estava novamente tudo nas minas e nos coletores. Mas desta vez estavam dentro da vila. Portanto, ataquei aqui por baixo. Dei cabo do herói. Dei cabo daquelas minas. E depois vim cá acima aos coletores. Vamos ver. Vejo o filtro aqui Novamente um ataque calculado e fácil E saquei todo o Ishiro também Estes ataques foram fáceis mas é deste tipo de ataques que eu preciso para subir os meus recursos Vamos gastar aqui este último ouro neste muro Já tinha feito um muro antes ou dois quem sabe E ficamos por aqui Por hoje é tudo, até amanhã